O feriado foi em tese tranquilo, com o Capitólio muito movimentado, a volta, a retomada do turismo voltou com força. A cidade recebeu um grande número de turistas e de pessoas que vieram para assistir o show de segunda-feira. Infelizmente, esses eventos, eles trazem consigo alguns oportunistas, né? Que mesmo diante de todo o aparato policial que foi montado, a gente recebeu reforço da cidade de Poste Caldas, de passos, mas mesmo assim foram levadas seis caminhonetes, tivemos a ocorrência e o registro de seis furtos de veículo, e em que pese um crime bastante comum não ter acontecido, que é furto de celular, a gente proibiu muito as atuações de flanelinhas também nessas áreas, e isso impediu que eles furtassem também o interior de veículos, né? Como é de costume ocorrer nesses eventos. Então, a gente espera que agora a gente tenha um investimento em tecnologia maior, a gente está trabalhando para que o Capitólio seja totalmente monitorado através de câmeras de segurança, para a gente tentar coibir ainda mais a ação desses criminosos. Então, não tivemos ocorrência de lesão corporal, foi um feriado muito tranquilo, estamos trabalhando também junto com a Mel, junto com a Caspro, né? No município, e a Mel tem feito um importante trabalho também na conscientização desses turistas, que vêm principalmente para Escarpas, de que Escarpas deve ser um local de mais tranquilidade, né? Evitando, assim, as ocorrências de perturbação de sossego. Durante o show, somente essas ocorrências de furto de veículo.